Meu Deus, se a verdade seja dita, vamos falar de PUM, porque é necessário falar de PUM. Tô ferrada. De quantas semanas nós estamos? Oi, gente! Tudo bem? Que onda? Como estão? Mais um dia difícil! A gente precisava muito sentar pra bater um papo, tem muita gente perdida, muita gente perguntando, mas quantas semanas vocês estão? Mas o que tá acontecendo? O que foi? Hoje a gente vai explicar tudo e com bônus de diário de gravidez. Esse vídeo vai ser bacanudo. Vai ser bem bacana. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar a joinha, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito e... E seja muito bem-vindo por aqui. Vamos embora! Vamos! Uma das perguntas que a gente mais recebe é... Quantas semanas vocês estão? Nós paramos o diário de gravidez na semana o quê? Doze. Nós vamos fazer um resumo, só que a gente não vai contar... Ah, na semana 13 aconteceu isso, na semana 14 aconteceu isso, na semana 15 aconteceu isso. Nós vamos dar uma apanhada geral de tudo que aconteceu até agora e contar pra vocês finalmente de quantas semanas nós estamos. Vamos começar da onde a gente parou, que foi a translucência no carro. Logo depois da translucência, a gente começou a respirar. Foi uma correria ao mesmo tempo dessa respiração, porque veio o chá revelação. Que vocês já viram, nós colocamos o chá revelação antes de sentar pra bater esse papo, porque vocês estavam muito ansiosos. E também o nome. Agora a gente... Vamos todo mundo, ó. A gente tem que combinar. Vocês e a gente. Todo mundo faz o quê? Baixa ansiedade agora, porque já passou tudo que era... Então, foi essa loucura do chá. E o que aconteceu nessa correria? Porque se tem uma grávida que não para quieta... Tenho que admitir que sou eu. Isso não está 100% correto. Você tem que descansar, você tem que escutar seu corpo. Então, uma coisa importante é isso. Tipo, é bom fazer milhões de coisas, mas tem que ter cautela. Temos uma coisa importante para dizer sobre isso, que é o quê? Lembra daquele vídeo que eu falei, estou aprendendo a escutar meu corpo? É. Pela primeira vez na vida, eu parei tudo. Foi maravilhoso isso, porque eu fiz o que o meu corpo estava pedindo. Exatamente. Tem uma coisa que eu estou aprendendo nessa gestação, que é completamente nova, é que eu tenho que ouvir o meu corpo. É, aprendeu? Não. Então, aprenda. Desaprendi, saí do foco no sentido de tranquilidade. E aí vieram as contrações, que é o vídeo que vocês vão ver agora. Essas contrações, elas não são perigosas, assim. Não é que vai nascer, não é nada disso. É que precisa descansar e tudo mais, porque é um alerta do corpo, né? Porque o meu médico me explicou. Essas contrações, elas vêm pra avisar, olha só, você tá pegando pesado. Precisa dar uma descansadinha aí, né? Então relaxa. É emocional, é físico. Às vezes a gente abusa e o nosso corpo avisa, porque o nosso corpo é muito sábio. Então eu tô desfrutando muito este sábado de sol na cama, lendo muito. Eu tô lendo agora esse livro, Parto com Amor. Eu li vários livros. Tô amando ler, tô amando. Se vocês quiserem, faça um vídeo só sobre livros pra se preparar, enfim, pro parto, pra maternidade. Dividir um pouco do que eu tô lendo com vocês, porque, nossa, tem sido muito rico pra mim. Tenho amado essa fase, assim, de leitura. Muitas informações bacanas. Eu não tinha a menor ideia de que isso eram contrações. Mas, assim, não é uma contração que, nossa, vou parir, não sei o quê, mas é uma dorzinha. É o útero ali, né? Contraindo. Isso não é legal. Claro, porque tem um monte de coisa também acontecendo ali no útero, crescendo, tem várias dores. É muito louco essa coisa da gestação, porque a gente nunca sabe como lidar e que dor é essa. Nossa, porque, assim, são muitos gases. Caramba, que gases! Meu Deus, se a verdade seja dita. Vamos falar de pum, porque é necessário falar de pum. Temos que falar duas coisas importantes, pum, e hemorróida. Gente! Mas hemorróida não é toda a grávida que tem. Não, mas eu, meu Deus, parece que meu pi vai cair da bunda. Que pena, porque deve doer bastante mesmo. Nossa, dói demais, dói demais. Então, assim, o corpo todo tá mudando, então, assim, se até você identificar qual dor é a que tá acontecendo, mas essa da contração é muito louca, porque eu paro, e quando eu paro, descanso, relaxo e diminuo o ritmo, parece que alguém vai lá e pum, tira com a mão. Então, o que tem que fazer? Descansar. Mas como? É o que eu falo pro meu médico e é o que eu falo pro Ramon. Alguém me ajuda nesse quesito? Você, se tiver grado, se já passou por isso? Alguém me dava luz, porque eu falo assim, ok, se eu não ganhar dinheiro, eu não me sustento. Ok, se eu não lavar roupa, a roupa não se lava sozinha. Ok, se eu não fizer almoço, a comida não se faz sozinha. Então, assim, como é que eu faço? Eu não sei como é que eu faço. Bom, tem coisas que tem que ser feitas, mas tem milhões de outras coisas que, com certeza, você pode não fazer e não se preocupar por elas. Priorizar, né? Talvez um pouco. Exatamente. Mas é difícil, muito difícil pra mim. Ainda fiz um ultrassom, e uma coisa super louca é quando a gente tava vendo imagem 4D, Ela começou a fazer movimentos como se estivesse falando e conversando conosco. Ela quem? Olha aí, Antoneira. Olha aí. É, foi só a mãe, eu acho, a menina, fala. Tô feada. Meu cabelo tava muito, muito, muito branco. Olha isso, quem falar que você é legal, que você é bacana, que você é bonito? É mentira. Tipo, eu tô com 5 dedos, 5 dedos de raiz. Pô, meu cabelo tá sem condições já, não tem como mais. O dilema de pintar ou não pintar, usar tonalizante, não usar tonalizante, usar rena, usar... Enfim, uma questão polêmica extremamente pessoal, porque eu, depois de pesquisar muito, ler muito, falar muito com o meu médico, o que é que eu cheguei à conclusão? Que não tem, em primeiro lugar, não tem literatura que prove que faz mal. Do mesmo jeito que não tem literatura médica que prove que faz bem. Então, assim, é muito complicado essa questão do cabelo. Eu acho que se eu não fosse atriz e não trabalhasse com a minha imagem, porque eu tive que trabalhar, eu tive que gravar, tinha uma continuidade e tudo mais, eu não teria atingido. Mas, em compensação, quem me acompanha que faz tempo sabe que também toda a minha estima tá no meu cabelo. Eu não gostava, me incomodando demais. Tava mal mesmo. Você tem que medir e ver de acordo com as suas necessidades, o que você acha, o que você pensa e como você se sente. Eu não recrimiro quem tinge, não recrimiro quem não tinge. Eu pintei com tonalizante, sem amônia, sem nada, super levinho. Tanto que, assim, duas lavadas já tá raiz branca de novo. Então, assim, não sei o que eu vou fazer. Talvez eu faça luzes, porque eu acho que luzes, eu concordo, não chega no couro cabeludo, fazendo um ambiente bem aberto e tudo mais. Mas, eu acho que é uma questão, de fato, muito, muito pessoal. Eu não recomendo que você pinte o cabelo e também não te recrimindo se você pintar o cabelo. Eu pintei só depois dos quatro meses. Eu vou fazer um vídeo só sobre autoestima de grávida, porque é muito louco, cara. A gente fica muito vulnerável, muito sensível e se perde muito nesse caminho. Olha, uma coisa que é sacanagem, na verdade, é por causa da idade gestacional que a gente tem agora, é que a Diany já sentiu a Antonella se mexer. Só que é uma sacanagem, porque eu não sinto nada ainda. Então, ela só faz assim, ó, oi, tudo bem? Daí, eu não, sabe, não tem nem jeito, nem nada. Eu acho que é sacanagem, eu acho muito bom, porque a gente já tem algum benefício, né? Nosso corpo que muda, a gente que carrega, a gente fica mal-humorado, a gente que tem ânsia, a gente que tem dor, a gente que tem tudo. Então, acho que o benefício... Você tem o benefício de vocês gerar uma vida? Então, o benefício de sentir seu bebê se mexendo dentro de você. Mas, ah, voltando, foi muito louco, porque eu não sabia o que eu tava sentindo. Como eu falei, são muitos movimentos acontecendo no mesmo lugar. Foi no final da semana 15 pra 16. E eu falei, será que é gases? Não, mas é diferente de gases. Mas não é dor, é um movimento estranho, é diferente, é gostoso, é... Uuuuh, eu falei somzinho. E eu falei, cara, será que é? Será que não é? Será que é? Aí eu fui conversar com o meu médico e falei, Ai, eu não sei se eu tô muito louca, mas eu acho que eu tô sentindo a tonela mexer. Ai, não, deve estar sentindo. Pela quantidade de semanas é bem possível. Algumas mulheres são mais sensíveis, outras menos. Então, é muito possível que você sinta. Eu descrevi como era a sensação e, assim, gente, é demais. Tá vendo como é sacanagem? Senti! Cara! É muita emoção! Parece que tem borboletas batendo asas dentro de você, ao mesmo tempo que é uma onda. Não dá pra definir. Você que já sentiu um bebê mexeu, como você define? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos fazer essa troca. Pra mim é isso, é entre um bater de asas de borboleta e ondas. Pequenas ondas, assim. Você tá emocionado? Não! Ramon, por que você nunca assume? Seu olho encheu de lágrima pra ser macho. Muito macho. Não assume que você emociona. Você é patético. Fala. Fala o quê? Que você tá emocionado, cabrô. Vocês, tem uma coisa muito importante. Programação do canal pra vocês não estarem perdidos. Tem muita coisa acontecendo. Pessoal, antes de falar que dia, eu queria falar o seguinte. Todo mundo que me acompanha lá no Instagram vai sabendo das coisas em tempo real. Porque eu tenho usado muito, muito, muito o Stories. Então eu bato o papo o dia inteiro. Quem ainda não me segue, segue lá. Arroba aarienyferrari. Ramon não faz tanto Stories, mas ele faz foto todo dia na cara dele. Então se você gosta de ver a cara dele, segue ele lá. É bacana ficar vendo a cara dele. Que é Ramon, underline, cabrô. Segue a gente lá, antes de mais nada, pra ficar sabendo das coisas em primeira mão. É muito bacana trocar essa informação por lá. Agora a programação vai ficar de três vídeos por semana, porque nós somos insanos. Vamos tentar fazer isso acontecer. Se não, também, ó, prioridades. Não vou me estressar e vou falar, gente, não deu, vão ser dois vídeos só. Mas por enquanto, vamos de três vídeos. E que dia são? Terça, sexta e domingo. Sempre às 20h30. De quantas semanas nós estamos? Finalmente! Que rufem os tambores. Dezenove semanas! E agora já é tempo real, hein? A gente já não tem mais vídeos já feitos passados. Então agora tudo que sai é daqui pra frente. E agora também vai ter um novo formato de diário de gravidez. Que vocês vão descobrir na próxima semana. Porque aí sim vai ser semana a semana. A gente vai gravar um diário de gravidez por semana. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar joinha. Se inscrever no canal se não for inscrito. E seja muito bem-vindo por aqui. Muitos beijos, ah, quer dizer, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Mas a gente já tem nome escolhido. O vídeo do nome já foi. Inclusive. Ah, já foi? É. Quando foi? Foi amanhã. Ai! Né? Que a nossa criancinha, ela faz... Nossa criancinha tem nome. Sobrenome. É que eu fiquei com dúvidas. Já foi nesse vídeo. Sim! Tchau!